O que é a mamãe? Nunca gostei de trabalho, meu negócio era dormir no balcão Arrumei um trampo no banco, mas nunca consegui cuidar direito do dinheiro dos outros Eu fui fazendo meu trabalho pagando as contas, mas sempre ficando com o troco Um dia o gerente sacou o meu esquema e me mandou embora Subi na moto, caí na estrada e é aqui que eu estou agora E onde quer que eu vá, estou sempre atrás de um drink de uma bunda boa Adoro o carteado e o uísque, mas não resisto a uma bunda boa Atrás da bunda boa eu vou Vagabundo de bar é o que eu sou Amores eu tive muitos...